Quem nasceu, nasceu, quem não nasceu, não nascerá Foi sair da frente do trem bala, foi pra tu não se machucar Foi quem nasceu, nasceu, quem não nasceu, não nascerá Meu mano G3 mandava essa, tá ligado, tá ligado, tá ligado Saudades eterna do mano, o queixinho do meu mano Aí planeta Terra continua insano, mas breve nós vamos nos ver É rock dan, é terrível contra os insetos Eu mato esses verme, vou SBP, santo do snipe, o pai tá online no Skype Se eu não responder, me perdoe que eu sou inseguro, meu anjo, eu nem sei quem é quem Super-herói é meu pai, eu morria de fome, se eu fico esperando o He-Man Flow dinamite, eu te faço convite sério, a pisar no Fatiu da Febem Teu ass é legal, teu trap é legal, mas tu não salvou ninguém Esquece o crime, eu quero um Grammy, na vida amarga eu taco o creme Se a vida ensina, então aprende, cachê tá pago e nós tá Se eles riram pelas costas, seja líder, mano, reine Só tô salvando o que eu amo e que se dane o Happy Game